Vamos lá. Estamos recebendo aqui no estúdio mais uma vez a secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura. Conversa com a gente a partir de agora aqui na Bande News FM. Secretária, bom dia, bem-vinda à Bande News FM mais uma vez. Bom dia, uma honra estar aqui com você, Kaká, Cláudia. Cumprimentar todas as pessoas que fazem esse programa e essa rádio tão prestigiada e também as nossas ouvintes de maneira muito especial, que ontem foi o Dia Internacional da Mulher e eu quero manter o ritmo. Sua agenda está lotada. Está lotada, mas eu quero manter o ritmo. É dessa atenção, da gente dialogar sobre as questões que precisam, não só no 8 de março, mas o ano inteiro. Lídia, eu trouxe agora há pouco uma fala que você deu ontem para a nossa repórter Silvia de Oliveira, da TV Band Manaíra, sobre as ações que foram lançadas ontem pelo governador João Azevedo, mas eu queria que você detalhasse de uma forma mais abrangente, ao mesmo tempo resumida, sobre essas ações de ontem que foram anunciadas e lançadas pelo governador João Azevedo, alusivas ao mês da mulher. Então, ontem nós cuidamos desde a parte que é o enfrentamento à violência, que infelizmente, por ser o nosso maior desafio, nós temos de dar uma atenção especial. Então, a gente continua levando a patrulha, interiorizando o programa integrado Patrulha Maria da Penha, que é um programa feito pela Secretaria da Mulher, junto com a Segurança Pública e também com o Tribunal de Justiça. Esse programa tem sido muito eficiente, por isso o governador determinou que ele deva chegar a todas as cidades. Por quê? Porque dentre as mulheres atendidas pela patrulha, pelo programa, o índice de feminicídio é zero. Nós não perdemos uma única mulher desde 2019, quando o programa foi implantado. Como funciona a patrulha Maria da Penha? Veja, ele é um programa para aquelas mulheres que têm medida protetiva, que acontece com a medida protetiva. Era muito comum a gente ver reportagens, as mulheres serem mortas com a medida protetiva na mão. A medida protetiva é aquela medida que ela solicita. Manda o afastamento. O juiz geralmente determina algumas medidas. A mais comum é o afastamento do agressor a 500 metros, não pode se aproximar da vítima tantos metros. E acontecia desses agressores, mesmo sabendo da medida protetiva, eles descumpriam? É, tem alguns que se afastam, que obedecem a decisão judicial e tem uma turma que volta ainda mais violenta. Então, estavam acontecendo muitos casos de a mulher sofrer uma nova violência e muitas vezes uma tentativa de feminicídio, e em alguns casos o feminicídio. Então, a gente precisou de uma ação, de um programa, para dar proteção a essas mulheres que têm medida protetiva. Então, o perímetro, porque geralmente o agressor vai rondar um perímetro. Seja a casa que a mulher mora, seja a casa da mãe, seja a escola dos filhos, onde ela vai com frequência o trabalho dela também. Então, é feito um monitoramento, que é dialogado com essa mulher, a gente dialoga junto com ela. Faz uma visita preventiva para ver se a casa dela tem facilidade para o agressor acessar. Muitas vezes a pessoa trocou a fechadura da casa, mas não trocou de um portão. Então, o sujeito entra e arromba a porta. Então, várias medidas são vistas assim, mas o que ela é mais importante é que ela é toda dentro de um caráter preventivo, mas ela tem um grupo de técnicas que vão acompanhar essa mulher. Então, são as psicólogas, assistentes sociais, as advogadas que vão acessar o PJE, vão acompanhar aquele processo da medida protetiva. O PJE é o processo judicial do Tribunal de Justiça, para ver, porque muitas vezes aquele sujeito foi preso, e depois ela pensa que ele está preso e ele já está solto. Então, tudo isso faz diferença para ela acessar o direito dela, que é acompanhar o próprio processo. Então, tem funcionado muito bem. Essas rondas de monitoramento, que são feitas pela polícia, elas são aleatórias. Então, pode acontecer durante o dia, como pode ser à noite, pode ser hoje, ele nunca vai saber. Então, ele sabe que o carro caracterizado da patrulha pode passar a qualquer momento. Se ele é encontrado no perímetro em que ele não pode estar, ele é preso e levado à autoridade, na delegacia, para se lavrar o flagrante, a prisão por descumprimento da medida protetiva. Então, isso tudo tem funcionado bem. Por quê? Porque essas mulheres também têm um número de telefone nosso, que não é divulgado, só para as mulheres que estão acompanhadas pelo programa. Então, se houver uma intercorrência, qualquer hora do dia ou da noite, a 24 horas, essas nossas técnicas no plantão são acionadas. A mulher chama a polícia, mas nós também, então, para poder ser mais rápido. Então, eu acho que nesse modelo é que faz com que a gente não tenha perdido nenhuma mulher, porque ela acessa o governo muito rapidamente. Ela nos manda um WhatsApp, por exemplo. Tem uma série de cuidados em várias instâncias. Tem uma série de cuidados. E aí, enquanto isso, tem a psicóloga fazendo também todo um trabalho, porque isso é um processo muito adoecedor. Você imagina, você foi vítima de um crime, mas quem tem que ficar isolada, muitas vezes, é você. Existe, socialmente, se impõe um sentimento de culpa muito grande às mulheres. E tem muitas famílias que dizem, não, mas cabe a você reconstruir seu casamento. Reconstruir o que houve, onde é que você falhou nisso. Ela própria vai introjetando isso. Então, a patrulha tem esse caráter. Isso, fora também a pressão da família, desculpa, Lídia. Fora também a pressão da família, tem a pressão dela mesmo, que talvez a mulher exerça por si só. Não sei se é pressão o termo, mas é a questão da dependência financeira. E tem a dependência afetiva, a gente não pode negar isso, porque aquela relação, em algum momento, foi boa. Você não casa com a pessoa se não tiver algum vínculo razoável, em algum momento, foi boa. Aquela crença de que ele vai melhorar um dia, né? Que ele vai melhorar, e não é só isso. Se houve uma relação de afeto, em algum momento você tende a pensar, onde é que eu errei, que ele deixou de gostar de mim, não é isso? Aí vem o sentimento de culpa que a Cláudia falou agora. Vem o sentimento de culpa que não é seu, mas você acredita nisso. E aí, como é um processo muito adoecedor mesmo, você fica nessa dependência afetiva. Por isso nós não podemos cobrar as mulheres. Sair do ciclo da violência não é fácil. A última coisa que a mulher precisa é você ficar julgando, dizendo, olha, por que você não larga dele? Tem uma série de fatores, inclusive essa dependência afetiva mesmo, de você achar que pode reconstruir. Eu costumo citar um exemplo, que para mim é muito doloroso, mas às vezes a gente tem que citar. Já viu uma criança quando apanha dos pais? Eu não gosto de ver, não vou deixar acontecer, né? Na minha frente não acontece. Mas se uma criancinha, o pai reprime com tapas, ou a mãe, seja um adulto que faz isso, já viu a tendência da criança? Lembra aí na sua memória que você vai ver, a criança tende a se agarrar ao adulto. Dizendo, não faz isso, para que eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer o que ele pensa que fez de errado para merecer pancada. Então tem tudo isso que a gente... E tem a dependência financeira, tem a família, tem a igreja, tem uma série de coisas em torno disso. E tem o principal. Há uma pesquisa que foi feita em São Paulo já há um tempo atrás, só para concluir, para você ver o que é essa questão da violência, 46% das mulheres disseram que não denunciam por medo de sofrer uma violência ainda maior. Porque o agressor ameaça matar a mulher, os filhos, a família dela. Então isso cria um terror em torno da vida dela. É o famoso, tu denunciar, tu morre. Exatamente. Agora você sabe, você falou uma coisa importante, e aí eu acho que precisa acabar, e já está na hora da gente acabar com isso, da gente que eu falo sociedade acabar com isso, é de colocar a culpa na mulher em tudo o que acontece de ruim com ela. Pois é. Porque, por exemplo, a gente tem a história da violência doméstica. Ah, a culpa é dela porque não se separou do marido, não mandou esse traste embora, como se fosse num estalar de dedos. Quando a mulher é estuprada, aí diz assim, é a roupa, deu mole, facilitou, né? Desculpa, vou usar o termo aqui que o advogado Daniel Alves colocou uma vez, que é a coisa mais terrível do mundo. Não, ela não foi estuprada porque estava lubrificada, como se ela quisesse, tivesse, como diz por aí, pronto, está preparada e querendo, e não é por aí. Então quer dizer, eu acho que está na hora já de acabar com essa cultura, de culpabilizar a mulher quando a mulher é vítima. O estupro mesmo acontece a cada 10 minutos no Brasil. Nesse instante tem mulher sendo estuprada. Eu estou falando, é, a cada 10 minutos no país uma mulher estuprada. 10 minutos. É alarmante. Então ao longo do dia veja como é. E aí tem uma pesquisa muito interessante. Isso conta também, nessa estatística também entra o estupro conjugal também, o estupro marital? Não, esse é subnotificado porque as mulheres sequer identificam e reconhecem como estupro. Que é o mais grave ainda. Que é grave, porque no casamento se você diz não, é não também. É não também. Então tem isso. Mas a pesquisa que foi feita na Bélgica, acho que, não sei se vocês já viram, que botaram uma exposição com as roupas que as mulheres que foram estupradas estavam usando na hora do estupro. Já viram isso? Não, não vi isso. É uma cena, eu vou procurar para mandar para vocês, é uma cena assim, é terrível. Porque você vai ver roupa de todo tipo lá. Você vai ver uma mini saia, mas você vai ver um vestido longo, arrastando no chão. Você vai ver a mulher com uma roupa toda, com sobretudo, roupa de frio. E você vai ver uma calcinha de uma criança de 3 anos de idade. Uma roupinha de uma menina de 6 anos de idade. Então ali é real, é coisa que a polícia disponibilizou. Então mostra as roupas que as mulheres estavam usando. Então roupas de todo tipo. Então para dizer o quê? Não tem nada a ver isso. Não tem. Quebra de vez essa crença que imagina se isso tem a ver. Não pode, mesmo que a mulher estivesse nua, você não pode dispor do corpo dela. Então a gente precisa... Eu sempre faço uma comparação, sabe Lídia? Imagina a seguinte cena, um homem pelado na rua. Qual é a mulher que vai atacá-lo? Não existe isso, muito pelo contrário. Vamos ver se ele está com algum problema, se ele precisa de ajuda, se a gente arranja aqui um lençol, alguma coisa para cumprir. O cara surtou. 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 Então é isso. Então a gente precisa mudar enquanto sociedade. O nível de assassinatos das mulheres no país aumentou em 2022, em todo o país, porque não existe um Estado aqui, um menos, um mais, é variável. Às vezes a gente melhora num Estado, pior em outro. A questão é que a sociedade precisa se armar contra essa, sei lá, essa barbárie mesmo, que é uma barbárie. E tem que ser feito um trabalho cultural também. É, cultural. Desde a escola. Então veja, o Estado tem o dever de disponibilizar todos esses equipamentos. Mas também nós temos que caminhar pela via da educação, para entender que meninos e meninas têm os direitos e oportunidades iguais. A gente tem que ensinar desde a mais tenra idade, que o menino, quando for rejeitado por uma menina, para aí, vai cuidar da vida, né? Aja igual a menina. Quando ela é rejeitada por um menino, ela vai cuidar da vida, ela chora, chora. Não vai matar ninguém por isso. Não vai matar ninguém por isso. Então a gente precisa avançar muito mais. Então nós temos hoje, na Paraíba, nós temos medidas que não pode ser só, também não adianta ser só as medidas de proteção. Da casa-abrigo nós temos, a patrulha nós temos, mas a gente precisa fazer a mulher acessar a riqueza e renda. A gente precisa qualificar essa mulher. Então hoje as mulheres que estão protegidas por nós, nesses programas, elas têm acesso a cursos profissionalizantes. Nós temos agora encaminhado para ela completar a escolaridade dela, porque muitas não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio. Você precisa completar para ver se vai mais adiante, ou para ampliar o seu currículo. A linha de crédito, o Empreender Mulher, na gestão do governador João Azevedo, aumentou 400%, né? Então, porque eu descobri que tinha dinheiro no Empreender para nós mulheres, digo, vamos lá, vamos achar essas mulheres. E é evidente que quando você interioriza as ações como nós fizemos, as mulheres que precisam acessar esse crédito estão por toda a Paraíba. É evidente que aí dá para você incluir mais pessoas, porque nós temos essas pessoas no nosso estado querendo acessar essa linha, né? Então são várias medidas nesse sentido. E ontem nós cuidamos também de estabelecer, o governador assinou um decreto para estabelecer um grupo interinstitucional que vai fazer um programa, um projeto para as mulheres do campo. Então vai reunir várias secretarias, agricultura familiar, saúde, educação, nós coordenando, todo um aparato junto com a sociedade civil. sociedade civil também vai estar nesse processo para poder a gente dialogar e dizer, porque as mulheres do campo precisam, têm as suas especificidades, ficam mais longe de acessar esses direitos. Então nós temos que cuidar também de que elas possam acessar. São 10h03, eu preciso ir para o intervalo? Cláudia, deixa uma pergunta para a secretária Lídia Moura responder depois no próximo bloco. Ontem na Câmara Federal nós tivemos um episódio dantesco de um deputado federal. Aliás, eu tenho que fazer essa ressalva, não foi apenas um deputado federal, foi o mais votado deputado de todo o país. Nicolás Ferreira botou uma peruca. Foi o momento mais quinta série da Câmara dos Deputados da história. Pois é, e ele foi para lá para atacar as mulheres trans. Eu queria que você avaliasse, enfim, o que você acha do comportamento de Nicolás. Nem Tiririca, que era um palhaço, por profissão, botou uma peruca na tribuna da Câmara. Pois é. Terrível isso. A gente continua conversando com Lídia Moura, secretária da Mulher e da Diversidade Humana. Pela risada, não é flamenguista, mas Cláudia deixou uma pergunta no bloco passado, Cláudia. Eu também não sou flamenguista. Mas a pergunta não tem a ver com o time de futebol, não. Não tem a ver com uma postura bizarra ontem que foi adotada pelo deputado federal mais votado do país, em pleno 8 de março, em pleno Dia Internacional da Mulher, Nicolás Ferreira reclamou que disseram que ele não tinha lugar de fala e ele achou que botar uma peruca na cabeça e dizer que o nome agora dele seria Nicole iria fazer com que ele adquirisse essa capacidade. Pois é. A minha pergunta foi para a secretária Lídia Moura. O que ela achou? Foi uma brincadeira? A senhora acha que isso tem mais repercussão? Não, eu entendo que ali é uma ação criminosa e que, inclusive, ela está permeada de várias outras questões que nós precisamos dialogar. Primeiro, é um deputado, em pleno 8 de março, um homem, nos dizer como devemos celebrar e nos comportar nesse dia que é alusivo à luta das mulheres, né? Já é algo terrível o que ele fez. Ademais, ele avançar contra as mulheres trans da maneira que ele fez, sendo que o Supremo Tribunal Federal já pacificou que esse crime se enquadra, inclusive, no mesmo crime de racismo, é algo que eu acho que a Câmara Federal, inclusive, deve se debruçar, deve avaliar, mas é um desserviço antes de tudo. Eu acho que quem tem um cargo eletivo, quem está numa função pública, tem responsabilidades, não pode fazer esse tipo de ataque, fazendo parecer que é uma brincadeira, uma chacota, tanto pior, porque, às vezes, se você está no calor de uma discussão e erra no processo, não é que seja aceitável, mas se pode até compreender. Agora, você deliberadamente ridicularizar as mulheres, né? Entender que o 8 de março é um dia das mulheres e é um dia de todas as mulheres. Eu considero gravíssimo, eu espero que haja uma reação também dos pares. Não, a contínua tivemos aí o pedido da deputada Tabata Amaral, a pedido de cassação de Nicolas, né? Mas é muito grave você, de repente, esquecer dessa luta, do que simboliza, e eu acho que esse desrespeito do deputado, que é bastante comum, é mesmo de não aceitar os corpos das mulheres trans. Elas, a sua identidade, a sua cidadania, o seu direito de estar na sociedade livremente, eles não se conformam com isso. Os misóginos, os machistas, os LGBTfóbicos, não se conformam com isso. Mas eu entendo que a sociedade deve dar uma resposta, e é evidente que ontem, o Dia Internacional da Mulher, é o Dia Internacional de todas as mulheres. E aí estão incluídas, evidentemente, as mulheres trans. Em relação ainda a esse assunto, eu acho que tem um capítulo aí que ficou meio nebuloso, que é a questão do uso dos banheiros, o acesso aos banheiros. E fizeram, principalmente durante a campanha eleitoral, muita abordagem distorcida disso. Aqui na Paraíba, como é que funciona? Então, esse é um direito. Eu costumo dizer que é uma falsa polêmica, na medida em que as pessoas não suportam mesmo conviver com essas pessoas. No entanto, é outra questão que está pacificada. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho soltou, inclusive, uma advertência a todos os estabelecimentos que isto é crime, que você está discriminando, que a mulher pode utilizar. E quando eu digo que é uma falsa polêmica, é porque eles tentam dizer que o movimento LGBT quis criar o que eles chamam de banheiro unissex. Não existe essa discussão, jamais a população LGBT fez essa discussão, não há registro de ninguém abalizado nesse processo de discussão que fez esse debate, embora os banheiros unissex sejam aquele tipo que a gente usa em casa. Então, mas essa é uma falsa polêmica, porque isso nunca se discutiu. O que se discute é o banheiro para mulheres, todas as mulheres podem utilizar. Incluindo as mulheres trans. O banheiro para homens, todos os homens podem utilizar, incluindo os homens trans. O que é que a sociedade às vezes diz, olha, mas já me abordaram, por exemplo, um senhor me abordou dizendo, olha, secretária Lídia, mas a minha mulher vai entrar no banheiro e ela não vai ficar à vontade para ela utilizar o banheiro com uma mulher trans, uma travesti... Olha, eu vou agravar até o discurso, não é só uma mulher trans, eu já ouvi gente dizendo o seguinte, não, se eu ver um marmanjo entrar num banheiro que a mulher estiver dentro, não é por aí, né? Mas aí a gente tem que fazer uma pergunta para essa pessoa, que parece bobagem, mas a gente tem que fazer. A sua senhora, quando entra no banheiro, ela faz as suas necessidades fisiológicas naquela parte comum, ou ela entra naquela parte reservada, fecha a porta e faz as suas necessidades lá. Então, é uma falsa polêmica também. Agora, no banheiro masculino, já é diferente, né? Já é diferente que a mulher pode ser atacada. E para os homens trans, como é que fica? Então, mas veja, ali se trata de uma identidade. Não se trata de uma identidade. Eu sou um homem trans. Isso não tem que entrar em discussão a hora nenhuma. Eu sou um homem trans, entrei no banheiro, fiz o que eu tinha que fazer, ela vai entrar certamente, ele vai entrar certamente num compartimento, não é? Não vai utilizar aquele mictório, não é? Vai entrar num compartimento, para o que precisar ser feito, vai fazer num compartimento. Não tem que... O que é... Aí onde entra... Foi muito importante a sua observação, porque onde está a polêmica e a confusão é justamente aí. Qual é a confusão? Essas pessoas não querem conviver com estes corpos e com estas identidades. O que eles não admitem é a existência dessa pessoa, porque a utilização do banheiro não prejudica nem A nem B, não tem nada que aconteça ali que vai impor, de modo algum, a forma como aquela pessoa se utiliza do banheiro. Porque a área comum é uma área de convivência que pode acontecer no supermercado, na farmácia, em todos os lugares. Quando você vai fazer suas necessidades, você adentra um compartimento fechado. Então, é uma falsa polêmica, sabe? É a dificuldade de as pessoas respeitarem e conviverem com esta identidade, com esta pessoa que é um homem trans ou que é uma mulher trans. Secretaria, aqui diariamente... A gente vai voltar a falar sobre violência contra a mulher. Diariamente aqui, praticamente, a gente traz relatos, notícias sobre ataques, sobre estupros, sobre feminicídios. No dia da mulher mesmo, teve um cara que bateu na mulher com uma cadeira, outro esfaqueou. Um dia antes, a mulher pulou de uma janela para escapar do esfaqueamento pelo companheiro. Óbvio, a senhora falou sobre várias ações que estão sendo feitas para reprimir esse tipo de comportamento. Mas o que parece é que é algo muito cultural, é algo muito arraigado na nossa cultura. E o que é que se faz para desconstruir esse pensamento machista que faz com que, infelizmente, muitos homens enxerguem a mulher como parte do patrimônio deles? Então, isso começa muito lá atrás, que se incutiu, se construiu historicamente uma sociedade para que os homens fossem os donos mesmo das mulheres. Se você pega na história, as mulheres não tinham direito de ingressar nas universidades, levaram 800 anos. Desde o dia que se inventa as universidades da era moderna, nesse modelo que conhecemos hoje, em 1030 foram 800 anos. Então, existia lá a escola, mas não pode estudar. A interlocução com Deus não se podia fazer, você tinha que falar com o pai, com o irmão, e você vai dizer, mas é uma coisa íntima, quem ia saber? A igreja era muito poderosa. Então, se dizia, você não tem alma, mulher, portanto, você não pode falar com Deus. Só lá no concílio de Trento é que se resolvesse, a gente quase perde. Foi dois votos de diferença, se desse empate, o papo ia desempatar, e seguramente a gente perdia. Então, veja o que é o construto de uma sociedade. O direito de votar, a gente só consegue no mundo, o primeiro direito de voto foi em 1922 o nosso país, foi em 1933 a eleição de 1934, que elege uma mulher em mais de 200 homens naquela Assembleia. Então, tem todo um construto, né, aí. O privado... A gente trouxe ontem uma data em que, não vou me lembrar agora, mas que era necessário, a virgindade era necessária... Comprovar. Comprovar a virgindade para que o casamento fosse... Até a década de 60, para a mulher viajar, ela tinha que ter uma autorização expressa... É, eu não sei isso. Em 2002, se eu trouxe isso, em 2002, a falta de virgindade deixou de ser motivo para anular casamento. É claro que essa já era uma lei morta, que ninguém levava isso a sério, mas existia... Existia. Do ponto de vista... Até 2005, era um... No ordenamento jurídico brasileiro, Até 2005, havia no Código Penal o termo mulher honesta. Mulher honesta. Então, eu estou trazendo... Todos esses exemplos servem para a gente demonstrar o seguinte, O que que acontecia de fato? O privado, o público, onde se faz, se traçam os ditames do poder, dos destinos da sociedade, estão aqui destinados para os homens, né? E o privado, que é o cuidar, que é a casa, que é o lar, que é manter a vida do sujeito, que vai para fora cuidar da sociedade, isso estava para a mulher, né? Então, essas responsabilidades do âmbito privado e do público eram bem separadas. Tudo isso, você constrói uma sociedade, então, onde o cara tem a palavra final, tem o direito de dizer como as mulheres devem se comportar ou não. Até hoje, você vê um erro que muitas mulheres cometem, várias mulheres cometem. Tenho certeza que quem está nos ouvindo já fez isso, vai encontrar alguém que já fez isso. Vai sair o menino e a menina para a balada, o que que a mãe vai dizer, o pai ou a mãe, mas a mãe, sobretudo, vai dizer, cuide da sua irmã. Quando eu digo, cuide da sua irmã, eu estou dando autoridade para aquele sujeito. veja, eu posso dizer, cuidem um do outro, olha, se cuidem, não se separem, isso é diferente. Mas quando eu digo, cuide da sua irmã, vai chegar uma hora que o sujeito, se tiver ciúme da irmã com alguém, vai dizer, vamos para casa, vamos agora, que minha mãe diz, vou ligar para minha mãe, vou ligar para meu pai. Isso parece uma coisa menor, mas isso tem um reflexo na maneira como o homem adquire uma autoridade que lhe é dada, uma tutela que lhe é dada, enquanto que a mulher se habitua, inclusive também, infelizmente, a ter essa tutela, a estar subordinada a isso. Então, nós precisamos dialogar dentro do sistema de ensino. É por isso que, nesse momento, no estado da Paraíba, nós estamos construindo um processo. A Secretaria da Mulher já faz isso, já vai às escolas, já leva noções dos direitos das mulheres, da população LGBT, para o enfrentamento ao racismo, à intolerância religiosa, mas, no meu entender, isso precisa estar nos currículos, isso precisa estar na grade curricular de uma formação cidadã. Eu acho que aí a gente vai avançar um pouco mais, o governo federal já dá sinais disso também, mas aqui nós já estamos nesse processo de construção. Nós já temos um grupo de trabalho que está funcionando para caminhar nesse sentido, junto com a sociedade civil também, Secretaria da Mulher, Secretaria da Educação, para a gente fazer uma construção para irmos mais fundo nesse processo da educação, porque eu acho que é o caminho possível, não há outro. Nós vamos, senão a gente vai ficar enxugando gelo. E aí a gente vai ter um monte de programa que ajuda, ajuda sim. Imagine o que seriam os números de feminicídios se nós não tivéssemos todos esses programas e a legislação, se nós já não tivéssemos todo esse aparato. Então, por isso também, o governo do Estado, nesse momento, ontem lançou uma campanha que vai ser veiculada nos próximos dias, que é para que as mulheres confiem de que elas não estão sozinhas, que tem um aparato disponível para elas. nós queremos estimular a denúncia, mesmo porque a gente percebe nas nossas observações diante das violências, sobretudo as violências mais severas e o feminicídio, quando a gente perde uma mulher, a primeira coisa que a Secretaria da Mulher olha é, por onde ela passou? sabe o que acontece? Ela não passou nos nossos serviços. Não passou. Tem anos que a gente não encontra uma mulher dessas, as mulheres mortas, elas não passaram nos nossos serviços. Porque quando você busca essa ajuda, quando você é inserida nessa proteção, a chance de você ter o feminicídio, que é o ápice dessas violências, ela cai drasticamente. Então, a gente precisa que a mulher venha para essa, busque essa ajuda, mas a gente precisa dessa rede solidária em torno dela. A mulher não sai da violência sozinha, é muito doloroso, é muito complexo, há uma série de coisas envolvidas. Então, você que é amigo, vizinho, colega de trabalho, parente, tem o dever não só de estimular, mas também de fazer a denúncia. Porque o 197, você não precisa dizer quem é, você vai dizer, tem uma mulher sofrendo violência, traga os dados o máximo possível, que a polícia civil vai fazer as investigações e verificar se está acontecendo um crime e vai tomar medidas todas, um inquérito, tudo direitinho, dentro dos ditandos legais, ninguém será prejudicado sem o direito de defesa, mas isso também ajuda muito, porque o sujeito fica lá, nadando em céu, voando em céu de brigadeiro, enquanto comete crimes, sem que ninguém se manifeste, nem mesmo o vizinho, então a gente precisa também que a sociedade se envolva e considere que isso não é absolutamente possível de nós tolerarmos, e muito menos da gente considerar isso normal, o nosso normal, tem a minha vizinha que apanha e isso é normal, então essa normalidade ela precisa cessar. Aquele ditado que se dizia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, já foi desconstruído? Olha, a gente está lutando desde a década de 80, mas aqui e acolá a gente ainda encontra essa frase jogada na nossa cara, viu? principalmente quando houve uma denúncia de uma violência, que a mulher, houve aquela interrupção da violência, a mulher se separa, por exemplo, se ela volta por qualquer razão naquele casamento, se ela volta a conviver com aquele agressor, é a primeira coisa que nos dizem. Está vendo aí que em briga de marido e mulher, não, é porque a ajuda dada àquela mulher não foi o suficiente, ela precisa de mais ajuda. É por isso que nos nossos serviços, quando uma mulher é desligada, porque ela pede para ser desligada, o que ela volta com o agressor, a primeira coisa que a gente diz para ela, vá em paz, mas aqui está de porta, espero que você nunca mais precise, mas se você precisar, é o primeiro lugar que você deve procurar, somos nós aqui. Você quantas vezes precisar, espero que você nunca precise, mas se precisar, uma, duas ou dez vezes, estamos aqui. Começamos, portanto, com a secretária estadual da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura. Lídia, obrigada. Vamos fazer uma última perguntinha que acabou de chegar. Está estouradíssimo aqui o tempo, mas vamos lá. Eu tenho uma notícia aqui que a gente acaba de receber em Brasília, primeiríssima. A gente acaba de receber a menção honrosa pelo terceiro lugar no mapeamento de políticas públicas para a população LGBT nos 26 estados. Nós somos um dos três estados que mais regulamentaram as ações que criaram normativas de proteção à população LGBT. Estou feliz demais. Parabéns. Acabou de chegar. Me mandaram de Brasília. Rapidinho que está estourado, Cláudia. O seguinte, os municípios paraibanos já abraçaram a construção de secretarias municipais da mulher? Estamos, adiantamos muito, já temos mais de 100 municípios, seja secretaria, seja núcleo, e agora, como nós tivemos o lançamento do edital do selo social Prefeitura Parceira das Mulheres, a maior pontuação é para quem criar. Então, as prefeituras, está aberto o edital a partir de hoje, então as prefeituras devem correr para fazer. Houve um aumento, sim, e a gente tem um fórum muito importante, tem sido num crescente. Estamos animadas. Obrigada. Lídia Moura, obrigado pela entrevista, um abraço, sucesso para você. Eu te agradeço muitíssimo a vocês.